METRÓPOLI DOIDA 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 Final de ano Chegando Natalzão Vai rolar rolê de Natal Esse ano aqui rapaziada Vai sair lá do posto Shell Lá do McDonald's Frente ao bairro Celane Jardim Elizabeth Não tem erro METRÓPOLI DOIDA METRÓPOLI DOIDA E o rolê vai ser como? Pesadão Vai ter até filmagem aérea de drones Vou levar o drone pra filmar o rolêzão Vai ser top Só por Deus e o cachorro XAMBRA QUE XAMBRA VAMOS TACARLEPAU VAMOS TACARLEPAU Vai reto ainda Aqui pelo jeito É um negócio de dar curso Vou ter que achar o cara lá ainda Vixe, é vabeazinho mano Tô até vendo Aí a boca não é boa né cachorro Mas vamos que vamos Daquele modelo que fala E os graus? E os graus? Ah, preciso da uma treinada cara Vai ter que ir num lugar bem afastado Pra não dar ruim Porque se a polícia pegar Eu perco minha carta Se eu perder minha carta Eu perco meu trampo Se eu perder meu trampo Como que eu vou pagar uma motinha? A motinha tá financiada Fim, 48 ou sem juros Ou sem juros do caramba Vou pagar duas motos na verdade Só por Deus viu Boletão, a bíblia tá monstra ainda Deve faltar umas 35 parcelas Fiz em 48 Só por Deus viu Tá meio bagunçado esse trânsito aqui em Tua hein Esse cara tá em reforma Pegar aqui ó, pras esquerda Sentido Corinto ou Luiz? Não sei das quantas Agora não lembro se passa cemitério É segunda ou terceira É, vamos que vamos Seja que Deus quiser né cachorro Cachorro Ai ai O que tá acontecendo ali? O cara vai fechar a rua mesmo? Oi Duncan Vacilão Aqui do lado já é o cemitério, tá ligado cachorro? Quer ver que né, fazer agora Taca-le pau Taca-le pau Taca-le pau Sentido Rua Corinto Passou a primeira Ai 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 Passou a segunda Na próxima direita E segunda esquerda Aqui ó Aqui ó Sobe pra direita aqui Vão parça Fica moscando não Direita e segunda esquerda Só que ela lá pra frente ai da cachorro Aqui ó Essa rua Digamos que é duas em uma Primeira A segunda Setinha Pra esquerda Agora Rua José Savioli Só que ela a continuação dessa Ou não é Sei lá doidão Sei nem onde eu tô mais Vamos colocar no Google Maps né Salvador É nessa rua mesmo doidão Só que na próxima travessinha aqui ó Cadê? Ai 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 Aqui ó Corinto Luiz Onoforo Onofrio Número Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco é na onde doidão? É passei ali do outro lado Nossa mano Tô mais perdido Que segue no tiroteio Deve ser levantar o caminhão Pensa num calor que tá aqui Esse capacete fechado Cê tá doida Parça Tô perdidinho aqui viu Será que é aqui que tá tendo um curso? Vai ficar na sombra ali né Dôidão Va na sombra ali né Deixando o sol nada Vamos lá. estagiário luciano estagiário luciano qual que é o número daqui cê sabe então aqui mesmo não avisaram nada aí não estagiário luciano estagiário estagiário tem algum estagiário aí o mario paulo estadual não o clave da mulher será que não é peraí o psicólogo beleza deixa eu pegar aqui é cartão né isso 153 80 é não não É. Tá sem sinal, pera aí, eu vou ter que reiniciar a maquininha. Deixa eu cancelar aqui, ó. Ele aceita esse cartão, né? Eu acho que aceita, mas o sinal tá ruim. Vai ter que reiniciar. Deu quanto mesmo? 70 e... 76 e 90 pra casa. Entrou por ali? Entrei por aqui, ó. Entrei por aqui, ó. Será que não é melhor ir lá? Ah, que essa maquininha de vez em quando dá uns B.O. mesmo. Ó. Agora foi. Nada. O meu eu vou dar 50, aí você passa 26 e 90, né? É. É débito ou crédito? É crédito. Ó. Certinho. Falou, obrigadão. Obrigado, hein. Falou, valeu. Maquininha é foda, mano. Meu Deus. Rapaz, essa maquininha tá bem, ó, direto. Ele tem que ficar reiniciando ela, mano. Só por Deus. Mas e pra levantar e bora agora, doidão? Como é que não é, faz, hein? Agora eu tô perdidinho, caixão. Vamos ver. A neve é de lá. Então vamos seguir o mesmo caminho, né? Só por Deus, doidão. Tá com a lepau. Se fiz o South City. Tragué é finalizada com o sucesso daquela modelo, né? O osso agora vai ser a chá por onde não é veio. Será que é por aqui? Não, vamos por reto, né? Algum lugar não vai sair se não é por reto. Mas que eu tinha virado aquela rua ali, viu? Sei não. Ou foi esta. Tô vendo o cemitério ali já, hein? É, cachorro. Chama no salgado. Aquele é modelo que fala. Reduzidinha. E agora? Pra cima ou pra baixo eu vou? Vamos pra cima. Vamos ver se ainda consegue sair lá na pista por aqui. Será que não solta o sítio, né, cachorro? É, doidão. Vamos, vamos. Daquela é modelo. Tamo aí na... Batendo os 15 mil inscritos no canal. Obrigado a cada um dos inscritos aí que tá assistindo nós. Deixa aquele like, comenta de vez em quando nos vídeos. Tamo junto, cachorro. A cada inscrito que eu ganho, a cada comentário da hora que vocês mandam... Só é mais motivação pra mim continuar fazendo vídeo, tá ligado? Tô mais perdido aqui que segue tiroteio, viu? Ó, já tô na contramão aqui, eu tô achando, hein? Mano... Mano... É contramão? Vixe, doidão. Tô perdidaço, cachorro. Só por Deus agora, né, vira pra cá? Oi? Você tá doido? Você nem onde eu tô mais, véi? Ah, agora eu sei, doidão. Tô perto da Churrascarituana. Não, mas eu tinha que ir pra lá, mano. Não pra cá. Será que dá pra, né, meter um gato ali na frente? Dá, lógico que dá. Tem um retorninho aqui, moleque doido. Ah, doidão! Vou voltar então, né? Quanto é a gasolina aqui? Quase 19. Sal tá mais barato, tá 4,7 litro lá, onde eu abasteço. Sinalzinho vermelho. Vamos mais na maciota agora, né? Esperar abrir. Solzão tá pra... Lascar com o motoboy, viu? Tô parecendo calango no sol. Abriu. Falou, falou, falamos, cachorro! Ah, doidão! Vamos aqui, vamos! Reduzidinha. Pô, podia tá verde também aqui pra nós, né? Ficar parado nesse solzão é osso. Ser andando é uma coisa, a parada é outra. Eita! Velozes Furiosos! Só por Deus, viu? Quanto é o vidinho? Ah, doidão! Vai ser o novo vidinho por aqui já, né? Vai deixando o likezão, o motoboy é nóis! Falou, falou, falou! Ui, cachorro! Ai, 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 ai! Será que tá o grauzinho aqui na lombada? Ai, grauzinho, né, cachorro? Vista alba, em frente, enchente, poluição, vento frio ou quente. Experiente, toma um Sebion, senão doente. Tá indicado.